Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Dê glórias a Deus, dê o seu testemunho ao Senhor Eu chamo a igreja, meu nome é Marcia da Graça Estou aqui para agradecer a Deus Aqui na conferência dos Filhos de Glória Em Choco, eu sou da cela de São Guão Chamo Marcia da Graça para agradecer a Deus Porque antes da oração, senti as dores fortes no útero E quando o Pai me tocou, agora eu me sinto leve Estou curada em nome de Jesus E quero agradecer a Deus Porque agora eu sinto uma glória sobre mim O Deus está a operar em mim Porque tudo que eu senti agora, já não sinto E agradecer a Deus Que continuou a usar o homem de Deus De uma forma extraordinária Continuou a curar e libertar Por meu domínio de Deus Já posso não ocultar Salão Legenda Adriana Zanotto